Mestreão 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 Seja rata, pulo ajar lara Ajar dohanan geni, ajar dohanan geni Udunuhu, dica na ajar sabutu Seuera Malam itu, adik sepaya aku Dengan ku lalu, cukup leedang mulu Ku akan ditahui, aja diwariu Tengah mahe, karo sawah, roh mahu Hidup, nabiru, nabiru, nabiru Nabiru, 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 nabiru Ku akan ditutup, pasti ada yang hati Tchau, tchau. Ok, vamos lá. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Peca de samotras, caro bilhão americano E o que é isso? E aí Cící Nopilhá, sayá E aí Laki do mal Asso imã-mã-dã Segala kecetupan Ikut-a-dã Segala rata One Two A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL